O técnico Emerson Leão escala o Santos para este jogo em casa na Vila, precisando fazer o resultado para decidir no Morumbi. Fábio Costa voltando ao gol do Santos número 1, a defesa com o Maurinho 4, André Luiz número 6, Alex número 2, Léo número 3. No meio, Paulo Almeida 5, Renato 8, Elano 11, Diego Camisa 10. Na frente, 7 Robinho, 9 Alberto, o time do Leão, que na primeira fase terminou na oitava posição e teve o Santos a seguinte campanha na primeira fase do campeonato. O Santos foi o oitavo colocado e obteve como resultados na primeira fase 39 pontos ganhos com 11 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. O Santos marcou 46 gols, levou 36, teve 52% de aproveitamento, essa é a campanha do Santos na primeira fase. O adversário foi o grande líder, foi o São Paulo. Rapidamente, vamos para a escalação do São Paulo, o jogo está para começar na Vila Belmiro. O São Paulo escalado com o Rogério 1, Rafael 2, Amelie 3, Jean 4, Gustavo 6, 5 Júlio Santos, 7 Fábio Simplício, 10 Ricardinho, 8 Kaká, 9 Luiz Fabiano. 11, Reinaldo, esse é o time do São Paulo, líder absoluto na primeira fase. O São Paulo teve uma campanha brilhante, somando 52 pontos com 16 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 57 gols marcados, 35 gols sofridos, 69,3% o aproveitamento do São Paulo. Grande campanha. O árbitro para este jogo é o juiz brasileiro da Copa de 2002, o gaúcho Carlos Eugênio Simão, José Carlos Oliveira, Altemir Rausman, também do Rio Grande do Sul, são os assistentes do Simão. A bola vai rolar aqui na Vila Belmiro, nós estaremos ligadíssimos nos outros jogos, Atlético Mineiro e Corinthians em Belo Horizonte, Fluminense e São Caetano no Maracanã. E temos também em Porto Alegre no Olímpico, Grêmio e Juventude, um clássico gaúcho. Tudo para você ligado na Globo, ficar por dentro dessas emoções do Brasileirão. Bola em jogo na Vila. Começa São Paulo e Santos. Saída do São Paulo e falta do Santos. Renato Marcília vai ficar de olho na arbitragem, com 3 segundos deve ter sido a falta mais rápida da história do mundo. Boa tarde, Clebre, boa tarde, amigos da Rede Globo. Esse aqui vai dar o top do cacá ali. Mas segue o jogo, o Carlos Eugênio Simão, num critério que eu gosto, ou seja, árbitro de fora para o clássico local. O Paulo César está apitando o Grêmio e o Juventude, o Simo que apita a final do Mundial e o Okohama apita também aqui. Esse jogo importantíssimo. O time do Santos tentando chegar ao ataque com o Maurinho. O Santos fez uma falta porque já saiu babando para cima do São Paulo, tentando usar o fator campo. Bola para o Elano, sai bem na cobertura de ano. Grande notícia essa para o Simo, não é? Vai apitar o jogo entre Real Madrid e Olímpia do Paraguai, a decisão do Mundial Interclubes em Tóquio no fim do ano. A arbitragem brasileira presente nessa grande decisão internacional. Aí o Elano trabalhando com o Renato, faz o lançamento buscando o Maurinho. Chega outra vez o Gema, cobertura, toca de cabeça, joga para fora. O Santos começa o jogo no vítimo que a torcida esperava, a torcida do Santos. Atacando, tentando pressionar. E o São Paulo certamente esperava essa pressão. É assim mesmo, não é Paulo Roberto Falcão? Vai acompanhar com a gente o jogo. É exatamente assim, essa entrada do Elano, para fazer a falta, muito mais para tentar roubar a bola, para fazer a pressão. É claro que vem de vestiário, para tentar impressionar, para fazer o seu torcedor levantar, para mostrar que vai entrar morder. Mas São Paulo, o Ricardinho já pegou a bola, já tentou acalmar, mas o Santos continua tentando fazer o futebol para demonstrar ao time do São Paulo que vai tentar morder. Mas o São Paulo tem jogadores experientes, é o Argentina Améria. O Ricardinho segurou um pouco. A minha expectativa é de um grande jogo, porque seguramente as equipes estão disputando essas finais. São Paulo e Santos, do meio para frente, são as equipes que têm mais velocidade no contra-ataque. E acabou havendo esse confronto, pouca gente imaginava que o Santos se classificaria só na oitava posição. Passou o campeonato inteiro ali entre os cinco primeiros, seis primeiros, aí de repente foi colhendo alguns resultados ruins. Perdeu da Portuguesa, perdeu da Ponte Preta, perdeu do São Caetano e acabou na oitava posição. Por isso esse confronto com o São Paulo. O Amélie vai saindo aí na cobertura, faz a proteção, ganha o tiro de meta. A tabela foi composta, o amigo ligado na Globo sabe. O primeiro colocado da primeira fase, o São Paulo, contra o oitavo, o Santos. O segundo, o São Caetano, contra o sétimo, o Fluminense. E assim para frente, né, Corinthians e Atlético, Juventude e Grêmio. Os times que ficaram nas quatro últimas posições dos oito primeiros, jogando essa primeira rodada em casa. O time do Santos tenta outra vez chegar com o Elano. Ajeita a bola para o Maurinho. Limpa a rei ou lança na chegada do Kaká, toca no meio para o Paulo Almeida. Recebe Renato. Tem pela esquerda o Léo, mais pela meia o Robinho. A bola volta é do Diego. Dividiu com o Fábio Simplício, o Diego fez a falta. Foi no Júlio Santos a falta cometida pelo Diego. Primeira fase do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu por 3 a 2 no Morumbi. São Paulo fez 2 a 0, o Santos empatou o jogo, o São Paulo ganhou por 3 a 2. Foram três pênaltis marcados. Olha o lindo lance do Maurinho para cima do Kaká. Três pênaltis marcados, três expulsões. Briga do Simplício com o Diego. Foi um clássico quente. Que acabou botando mais molho no tempero aí do jogo para essa fase decisiva. Vale uma vaga na semifinal do Brasileirão. Elano tentou passe para o Maurinho. Dividiu com o Jean. Chegou o Amélie tirando. Pega o rebote aqui pela direita, Renato. Veio o Kaká outra vez ajudando na marcação. Dessa vez o Kaká bate na bola. Arremesso para o Maurinho. Ele vai movimentando, o Elano se mexe. O Maurinho tenta o Elano. Conseguiu fazer a bola chegar no Alberto. Dominou. Trabalhou. Fez um malabarismo. Tocou no Maurinho. Cruzamento para a área. Fábio Simplício com o peito. Tira. A galera do Santos já reclamou que foi com a mão. Deu a clara impressão de ter sido com o peito. O toque do Simplício. Ricardinho protege. Segura bem o lance. Percebia uma marcação dupla. Conseguiu trabalhar com o Jean. Olha o Jean vai para cima do Diego. Aí toca na dividida para o Amélie. Na hora da dividida o Amélie foi mais ele contra o Robinho. Domina Fábio Simplício. Percebe aqui na esquerda Gustavo. Paulo Almeida chegou na marcação do Kaká. Domina. Vai o Maurinho. Está praticamente como um atacante o Maurinho nesse começo de jogo. Renato joga a bola do Alberto. Girou para cima do Jean. Joga a bola para o Diego antes. O Júlio Santos para cortar. E o São Paulo vai em uma das suas armas mais fortes. O contra-ataque. Reinaldo. Reinaldo vai para cima do Alex. Bota na frente. Alex estica o pé. Toca na bola. Ela vai para fora. E arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Primeira chegada do São Paulo no contra-ataque. Todos os jogos já estão com a bola rolando. Atlético Mineiro e Corinthians em Belo Horizonte. Juventude Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. Grêmio e Juventude. E também Fluminense e São Caetano no Rio no Maracanã. A gente está ligado em todos esses jogos. Você também vai ficar por dentro nessa primeira rodada das quartas de final. Aí o Gustavo dominando no meio campo do São Paulo. Recebe Júlio Santos. Olhou para o Luiz Fabiano. A posição é boa. Ele dominou. Girou para o gol. Bateu para fora. Nos jogos de volta, quarta-feira, três partidas. Juventude e Grêmio. Corinthians e Atlético. São Caetano e Fluminense. E na quinta, o jogo São Paulo e Santos. Você viu aí a virada do Luiz Fabiano, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 18 gols. Ele e o Rodrigo Fabre do Grêmio. Fábio Costa bateu o tiro de meta. Fábio Costa se machucou em março. Fez uma cirurgia. Depois de cinco meses, ele voltou a trabalhar a sua recuperação. Já está umas três semanas treinando. E por causa do Júlio Sérgio machucado, ele é o titular hoje do time do Santos. Aqui a falta em cima do Elano. É falta perigosa para o time da Vila Belmiro. Foi falta na chegada do Gustavo em cima do Elano, Marcília? Foi. É a segunda falta de São Paulo na partida. Um jogo muito corrido para testar o excelente preparo físico do Carlos Silva. Rogério Sine vai preparar a sua barreira. Nós já passamos de seis minutos dessa primeira etapa. A bola está a 31 metros do gol. E esse círculo mostra os 9 metros e 15. A posição que a barreira precisa ficar. O Simão contou passos a mais, deixou a barreira a mais de 10 metros aí. Vai para a cobrança de falta o time do Santos. Partiu o Elano, bateu na bola, ficou todo mundo impedido. A defesa do São Paulo saiu e deixou um batalhão de Santistas em impedimento. Olha lá. Por falta de um, eram uns, pelo menos quatro, Marcília. Impedimento muito claro, né? Quantos quisesse, escolher de quem marcar. Tem que fazer o quê aí, Focão? O cara que vai bater, ameaça e não bate? O ataque sai também? Mas você nota que nós temos, isso é um lance feito no início do jogo. Certamente o São Paulo não vai repetir isso daqui para frente, vai tomar cuidado. Isso é treinado também. A primeira falta que tiver lateral, vamos fazer ali no impedimento. Não acredito que o São Paulo adote isso daqui para frente nos próximos cruzamentos. Vem o Santos com o Renato. Bola para o Elano, tocou de cabeça tentando o Maurinho. Vai fazendo a proteção o Rafael, aqui pelo lado esquerdo. O arremesso é para o São Paulo. O Gabriel era dúvida, depois ficou quase certo no time e acabou sentindo mesmo dor no tornozelo, César Augusto. Exatamente. A semana no treinamento, o Gabriel torceu o tornozelo, se recuperou a jogaria, sentiu dores no vestiário. Antes de entrar em campo, fez um teste. A comissão técnica, os médicos vetaram e entrou o Rafael no lugar dele. No mais, o São Paulo está praticamente completo, só não tem o Maldonado. Também há algum tempo não vem jogando, mas do nada machucou o joelho. Já está voltando, talvez possa jogar quinta-feira. Boa jogada do Robinho, tocando a bola na direita para o Renato. Vai arriscar para o gol, chuta para fora. Atlético Mineiro e Corinthians estão jogando no Mineirão e o Atlético Mineiro jogando em casa. Também vai tentando pressionar o Corinthians no começo. Mancini, artilheiro do Atlético, ficou cara a cara com o Doni e errou o alvo. É isso, você acompanha Santos e São Paulo, mas fica por dentro de todos os jogos. 0 a 0, Atlético e Corinthians. Fluminense e São Caetano, Grêmio e Juventude. Vai embora o time do Santos. Robinho tocou na bola. Jean bateu nela, pega o rebote de Diego. Segue o jogo, vantagem para o time do Santos. De Elana, a bola vai para o Maurinho, ele tenta virar para o Léo. Não virou bem não, o Léo tem que correr atrás. E quase perde a bola para o Cacá. Conseguiu ajeitar com o Alex. Domina Léo, boa bola para o Alberto. Vai para o Alberto, faz o lance. Tentou a jogada enfeitada ali o Alberto e se complicou no enfeite. Agora o Corinthians não está acuado não lá em Belo Horizonte. Também vai para o ataque e leva perigo ao gol do Atlético Mineiro nessa jogada do David. O drible e a boa defesa do goleiro Eduardo. Fase eliminatória. Dois jogos em cada confronto. Para a passagem para as semifinais. Depois a passagem para a grande decisão. É pura emoção no Campeonato Brasileiro 2002. Vai embora o São Paulo com o Júlio Santos. O lançamento foi muito forte. O Reinaldo corre atrás, dá o pique. Evitou a saída, mas deu de graça para o Fábio Costa. Fábio Costa está aí de volta, Bel Neto. 100% confiança dele, do Leão, do Pedrinho Santilli. O auxiliar do Leão e o preparador de goleiros. Todo mundo confiando total no Fábio Costa. Conversei com o Pedrinho Santilli, que é auxiliar técnico do Leão e preparador de goleiros do Santos antes da partida. E ele me dizia que a escolha do Fábio Costa e não do Rafael foi devido à falta de experiência do Rafael. Tem apenas 20 anos e não tem experiência em clássicos. Olha o Diego. Taca a bola para o Renato. O Renato joga para o Léo. Faz o cruzamento, o Rogério Senna acompanha e segura. Mas ele chegou a falar sobre as condições gerais ali do Fábio Costa. Claro que para ele estar jogando é porque tem condições. Mas deixou transparecer alguma dúvida, alguma insegurança? Ou não, Abel? Não, ele disse que ele tem condições totais e plenas de jogar, logicamente sem ritmo de jogo. Boa chegada da marcação do André Luiz. Antes do Luiz Fabiano, o São Paulo ganha escanteio. Mas com o tornozelo, sofreu uma cirurgia no tornozelo do Fábio Costa. Desde março ele não participa de um jogo pelo time do Santos. Vai para a cobrança de escanteio, o São Paulo pela ponta esquerda. É o Fábio Simplício colocado, o André fica na marcação do Reinaldo. Lá vai a bola para dentro da área do Fábio Costa. O Kaká fica dentro da pequena área ali, atrapalhando a vida do goleiro. Lá vem ela! Consegue afastar o Paulo Almeida. A bola ainda está dentro da área do Santos com perigo. A Melly tentou, trombou com o Alex. Agora dividida entre Paulo Almeida e Fábio Simplício. Tocou de cabeça o Paulo Almeida e para evitar problema jogou a bola pela linha de lado. Assim a defesa se recompõe. Kaká no arremesso. Ricardinho devolveu para o Kaká. Na marcação dele o Renato. Passou e recebeu o Gustavo. O Paulo Almeida chegou batendo a bola. O Fábio Simplício domina. Consegue tirar o cruzamento. Na entrada da área, Maurinho. Diego trabalha bem de primeira. Elano recebe. Tenta levar o Santos para o campo de ataque. O Kaká voltando para fazer a marcação. Impressionante como o Kaká ficou depois da Copa. Falcão maduro no seu jogo. E fisicamente forte. Está correndo, voltando para marcar. Passando o grande destaque do Brasileirão. Eu diria que tem muito mérito do Luiz Felipe nesse aspecto. Ele trabalhou com o Luiz Felipe na competição. E todo mundo sabe que o Luiz Felipe quer. O atacante marca bastante. Agora um lance interessante. O estado da Vila Belmiro facilita. A bola sai do campo e rapidamente é colocada em jogo. Teve um lance anterior. A bola saiu. O Kaká bateu rapidinho o lateral. A bola foi no Luiz Fabiano e chutou. E o jogador Santos colocou para o escanteio. Então os times têm que ficar atentos. A bola quando sai. O jogador rápido, esperto. Pode surpreender numa bola metida rapidamente. Por uma cobrança lateral. São 12 minutos. Lá vem São Paulo. Rábio Simplício. Júlio Santos. Toca na esquerda para o Gustavo. Sobe outra vez para o cabo de ataque o Gustavo. Encarra o Maurinho. Tentou e conseguiu a meia lua do Maurinho. Vai para o fundo. Sai na cobertura o Malek. Tenta travar. Volta e se recupera o Maurinho. Tomando a bola pelo time do Santos. Joga no meio para o Renato. Renato com o Diego. Recebe com alguma liberdade o Diego. Porque o Júlio Santos foi para o ataque. O time do São Paulo vai se recompondo agora. Boa abertura do Diego aqui na direita para o Maurinho. Olhou para a área. Caprichou no cruzamento. Cabeçada para fora do Elano. Você chamou, Abel? Não, não. É o César. Foi César. Só para falar sobre o Kaká. Ele está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Ganhou 11 quilos de massa muscular. Está até trabalhando agora já o final do trabalho. Um equilíbrio. Está fortalecendo o tronco, braços. Para realmente se transformar num jogador bastante forte. Ele era muito magrinho. Apanhava muito. São Paulo fez esse trabalho. O trabalho que fez Ronaldinho, Zico. Ele ganhou 11 quilos de massa muscular. Ele fez 20 anos em abril desse ano. Mas é um jogador ainda jovem que tem, né? Claro, muito a desenvolver fisicamente. E o trabalho do São Paulo está sendo cientificamente feito. Para aproveitar esse talento que o São Paulo descobriu. O Kaká. Vai embora o time do Santos. Aí a bola dominada. O Diego recebeu. Vai prendendo. Fez o passe. Boa bola para o Maurinho. Maurinho tentou o drible. Conseguiu sair do pai do Simplicio. O Diego se apresenta de novo. Bola para ele. Leva para o meio. Grande bola para o Léo. Vai dar para chegar o Léo. A posição é boa. O Diego pediu. Ele fez o cruzamento. O Gia tocou na bola. Pega o goleiro. E depois só que falta. Aí foi falta do Elano. Estava no alto com a bola na mão. O Rogério. Não é, Marcílio? O lance é muito claro. O jogador do São Paulo, o goleiro Rogério Sene. Sofre a carga do Elano. Procura a bola e acha o corpo do Rogério Sene. Aí vai com o gole e tudo para dentro do gol. A falta foi bem marcada. O Kaká fez uma bela jogada agora há pouco. Mostrou força física. O Diego acabou de fazer uma grande jogada. É um jogador de 17 anos também. E o torcedor que está ligado no futebol da Globo. Vai navegando pela internet. Vai mandando as suas dúvidas. Pedindo as opiniões dos comentaristas da Globo. Tem uma pergunta interessante. Exatamente sobre a dupla Kaká e Diego. A gente vai ver o ataque do São Paulo agora. E depois você vai ver uma pergunta para o Paulo Roberto Palcão. Envolvendo esses dois jogadores. Que podem, inclusive, fazer parte da seleção brasileira. Que vai disputar os Jogos Olímpicos de 2004. Lá em Atenas. É mais uma bola para o time do São Paulo. Vamos nos aproximando já dos 15 minutos da primeira etapa na Vila Belmiro. 0 a 0. Santos e São Paulo. 0 a 0 em toda a rodada. Que abre as quartas de final do Campeonato Brasileiro. A própria batida de falta ao time do São Paulo. Ricardinho nela. Atento, Fábio Costa. Partiu o Ricardinho. Bateu. A bola viaja. Fábio Costa vai lá em cima e segura. Maurinho. Como vai? Vamos ver com a pergunta. Já que o Kaká fez esse corte aí. Dá uma olhada, Falcão. O que o torcedor quer saber? Você acha que o Diego e o Kaká podem jogar juntos no mesmo time? Quem faz essa pergunta? É o Alessandro de Itu, no interior de São Paulo. Enquanto o Diego toca essa bola para o Robinho. Ele pode estar pensando, não sei para que de mele torça, ele pode estar pensando no time dele contratar os dois, ou pode estar pensando nacionalmente na seleção olímpica. E olha o Kaká arrancando. Vem com força o Kaká, vem para cima. Já vai para o lance e tocou dentro da área para o Luiz Fabiano. Ele tentou, não conseguiu girar. De novo o Kaká. Trabalhou com o Simplício. Vai bater para o gol. Bateu para fora. Antes do Falcão, vamos ver que já tem o primeiro gol. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, em Belo Horizonte. E olha o gol do Gil. Arrancada do David, toque para o Gil. Gol do Corinthians. Pinta de gol no contra-ataque. Corinthians 1, Atlético 0. Você gostaria de ter no seu time o Kaká e o Diego, Falcão? Dá para jogar nos dois? Claro que dá. Não dá para jogar jogador ruim, né? Um jogador dá para jogar, que é o caso do Diego e do Kaká. E o Kaká perto do Diego é um veterano, né? Imagina se eu botar mais o Robinho com o Kaká e o Diego. Claro que pode jogar sim, Alessandro. São dois jogadores talentosos e que estão certamente no futuro da seleção brasileira. Recebe o Maurinho pela direita. O time do Santos vai ao ataque. Tentou a movimentação o Diego e também o Robinho lá dentro. O Amélie fez o corte. Gustavo recebe. Ricardinho sai para o jogo. Chega cercando o Renato. Ricardinho leva a bola para o meio. Esperou bem a passagem do Simplício. Bolão para o Kaká. Olha o São Paulo. Vem pela direita em ótima condição. O Rafael. São Paulo tem grande chance no chute. Erra completamente a conclusão o Reinaldo. A jogada foi toda muito bem feita. O São Paulo teve o grande momento de gol até agora do jogo. O Santos tenta responder. Alberto tocou para o Renato. Domina o Elano. Robinho pede bola. Elano resolveu bater para o gol. O Elano recebeu de novo. Agora está todo mundo marcado lá dentro. Vem de trás o Renato. De primeiro ele tentou a devolução. Bola vai embora. Globo. A gente se vê por aqui. Pepsi Twist. Pepsi com toque de limão. Descubra. Que chance teve, hein? O acusamento foi um pouco atrás, mas uma grande chance do Reinaldo. Na principal característica do São Paulo. Toca rápido. Sai, aproxima, chega com vários jogadores fazendo ultrapassagem. O Santos tentou com atitude forte de tentar definir o jogo. Mas não conseguiu criar nada até agora. Mas é um time perigoso. Jogadores habilidosos. Velocidade. Mas São Paulo com os três jogadores na frente. É um time que mostra a sua força. Mais uma falta que favorece o time do São Paulo. O torcedor do Santos às vezes mostra uma certa preocupação. Sabe que para o Santos um grande resultado conquistado aqui na Vila Belmiro deve ser fundamental, né? Para o jogo de volta que é no Morumbi. Se empatar aqui, empatar no Morumbi. Se o Santos ganhar por 1 a 0 aqui e o São Paulo ganhar por 1 a 0 no Morumbi. A vantagem é de São Paulo por causa da melhor campanha. Ricardinho bate a falta. Bola para dentro da área. Consegue afastar Alex. O Léo corre para evitar, mas não consegue chegar na bola. O arremesso lateral para o São Paulo. Parece que está meio mancando o Rafael. Veio uma chegada nesse arremesso lateral aí. Meio com a impressão de que estava mancando. Agora parece normal. A Luka acaba. Bateu para o gol. E ela passa com muito perigo à direita do Fábio Costa. Dominou com liberdade. Bateu. E olha como ela passou perto da trave. Alguma movimentação? Alguma preocupação que você percebeu aí no banco, César, com o Rafael? Não, nada. Está lá em preocupação. O Leão sai do banco, conversa com o Maurinho. Já está sentindo que o São Paulo começa a dividir aí as atenções do clássico a dominar em alguns momentos do jogo. Robinho. Vem para cima dele o Rafael. Robinho dominou. Essa é a marcação do Júlio Santos e a pauta. Clevo. Oi. Você falou sobre o Leão. Ele estava sentado até esses dois últimos contra-ataques do São Paulo. Ele levantou muito nervoso. Chamou a atenção do Paulo Almeida. Diz que estão dando muito espaço para o Cacá. Robinho já... Foi o responsável pela primeira irritação ali com a marcação do Júlio Santos. A dificuldade, Clevo, de marcação em cima do Cacá, porque ele, quando o São Paulo não tem a bola, ele se coloca quase com a marcação ao Maurinho, pelo lado esquerdo. Bola em lateral direito. E quando o São Paulo rouba a bola, ele sai em velocidade e procura o espaço. Então é difícil fazer uma marcação em cima do Cacá, porque ele é um jogador que ajuda na marcação e sai de trás. Mas sempre dificulta mais a marcação. Aí a bola dominada no meio do campo. O time do São Paulo estava com ela. O Fábio Simplício foi falta do Diego. Diego, que é de fevereiro de 85, fez 17 anos no começo deste ano de 2002. Bola lançada lá para perto da área do Santos. Grande toque do Cacá para o Rafael. Veio na cobertura o Alex. É impressionante como ele está, o Cacá, maduro. Tecnicamente ele está evoluindo. A inteligência dele dentro do campo está se ressaltando, né? Ele sabe para onde ir. Jogando pelas laterais do campo também, o que é muito mais difícil de marcar. E onde tem mais espaço para jogar. E quando ele recebe a bola, aí sim ele pode tentar a jogada sem marcação. Está bem? Taticamente, muito bem. Olha a jogada bonita aí. Bela jogada. No Maracanã, o Fluminense manda o jogo contra o São Caetano, mas quem manda na partida é o São Caetano. Nós temos um bom lance que o Robert, centroavante, fez. Bateu e o goleiro Kleber se esticou todo para espalmar essa bola para escanteio. 0 a 0, Fluminense e São Caetano no Rio. 0 a 0, Grêmio e Juventude no Olímpico em Porto Alegre. 1 a 0 para o Corinthians contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Aqui, 0 a 0, 22 minutos. Domina Cacá. Girou. Tentou a bola para o Ricardinho, quase passou pelo Léo. Diego. A bola acabou explodindo na marcação. O time do Santos conseguiu afastar. Outra vez a bola é do Cacá. Chega nele e toda hora a bola. Trabalhou bem, deu chapéu, tocou a bola para o Reinaldo. Recebe o Fábio Simplício. Afasta o André Luiz dentro da área do Santos. Agora o Juiz pega a falta em cima do Alberto. Globo, a gente se vê por aqui. Topper. Futebol é coisa séria. Fica no chão o Alberto. O time do São Paulo melhorou, né, Falcão? O time do São Paulo, nessa altura, parece mais dono do jogo. O time do Santos procura, com o Paulo Almeida, formação de três zagueiros para liberar os dois laterais. No caso, o Maurinho e o Léo. Mas quando o São Paulo rouba a bola e sai em velocidade, não dá para recompor isso. Então, normalmente, o São Paulo tem que enfrentar a defesa do Santos. Num três contra três, não tem sobra. Com a velocidade, com a habilidade, o Santos tem que enfrentar a dificuldade. O Robinho tem que entrar um pouquinho mais no jogo em relação ao time do Santos. O jogador pode desequilibrar, mas ele está um pouquinho fora do jogo. Maurinho faz o cruzamento para dentro da área. Subiu o Amélie para afastar. Júlio Santos pegou o rebote, não conseguiu o domínio. Ela volta do Maurinho. Toca no Diego. Aí vem o zagueiro Alex. Passa mal a bola. Deu de presente para o Luiz Fabiano. E ele tenta partir para o contra-ataque. O Alex tentou corrigir, não conseguiu. Vem o Luiz Fabiano. Buscou o passe para o Reinaldo. A bola ficou no meio do caminho. Alex tirou de cabeça, voltou para o Luiz Fabiano. Agora é o Kaká. Começa tudo de novo. A armação da jogada do Ricardinho. Dá até para riscar o chute para o gol. Ele bate. O Fábio Costa defende. Hoje, no Domingão do Faustão, tem um novo show de magia com o misterioso Cronos. E um papo com o Xande, que vai falar tudo sobre o casamento dele com a Carla Pérez. O Domingão do Faustão começa logo depois do futebol, às seis da tarde. Robinho. Tentou o toque de primeira. Ele já tinha se livrado da bola, levou um tranco do Rafael. O juiz pegou a falta. São Paulo ia ficar com a bola, né, Marcinho? Está certo o árbitro. Embora o time do Santos com o Diego. Bota a bola na frente do Diego. Encara o Fábio Simplício. Rola para o Renato. Faz o passe de primeira para o Maurinho. Tenta a tabela com o Elano. Girou o Elano. Bateu para o gol. Bateu fraco. Pega o goleiro. Passa a defesa do Rogério. O Leão já saiu do banco. Continua em pé. Reclama com o time. Corrige marcação. E o Oswaldo César? Pela primeira vez fala. Alguma vez reclamou. Acho que foi falta no Luiz Fabiano. Olha que bela jogada do Ricardinho. Tocando de calcanhar para o Gustavo. Está indo no meio para o Luiz Fabiano. Deixou passar. Não tinha ninguém do São Paulo. Cacá e Ricardinho armando o time. Se eles estão num dia bom, é ruim de parar. Diego. E por outro lado, o Diego. E o Robinho, que seriam os homens do desequilíbrio do Santos. E o próprio Elano, que tem feito um bom campeonato. Estão bem marcados. Agora o Santos tenta chegar. Bola do Paulo Almeida para o Maurinho. Vai no cruzamento. Bate a bola do Júlio Santos. O Santos é escanteio. O Robinho é um jogador importante. Mas ele está facilitando muito a marcação lateral de Rafael. Ele tem que sair para trabalhar com o Diego. Os dois juntos, quando encostam, o Santos tem que conseguir as melhores coisas nesse campeonato. Como o Robinho fica lá do outro lado e o Diego está sendo usado pelo lado direito, fica muito difícil os dois se encontrar no jogo. Então, olha, quando o São Paulo tem a bola, é importante que o Robinho fique lá. Agora, quando o Santos toma a bola, o Robinho tem que sair para fazer uma tabela. Diego bate o escanteio. Toca de cabeça ao Cacá. Ricardinho usou o corpo para evitar a chegada do Maurinho. E ganha um arremesso lateral. E o São Caetano continua pressionando o Fluminense. Mas está 0 a 0 o jogo. Enquanto isso, em Belo Horizonte, o Atlético vai perdendo por 1 a 0. Aí vai para cima do Corinthians. Mais um lance para você. Lá do Mineirão, o time do Atlético Mineiro. Souza, o ex-corintiano Souza, tocou para o Kim. E de novo, muito perto ali do gol do Doni. O Atlético perdeu a chance e continua 1 a 0. O Corinthians, gol de Gil. Único jogo com um gol. Nesta primeira rodada das quartas de final. Olha o Santos buscando o contra-ataque. Robinho se mexeu. Recebeu. Tocou na esquerda. Para o Alex. Chega para travar o Amélie. Agora a torcida está reclamando porque houve uma falta em cima do Robinho. O Simon deu vantagem. Houve vantagem, Renato Marfilha? Não houve a vantagem. Imediatamente após a falta, sentindo que o jogador do Santos não teria condições de vencer, não ficando caracterizada, ele teria que paralisar o lance e volta atrás. A regra prevê, lhe dá esta prerrogativa. Justamente para que a equipe que está atacando não venha a ser prejudicada por uma ação faltosa da equipe do time adversário. É, porque aí não houve vantagem, né? A bola foi bem na dividida entre o Alex e o Amélie. E foi logo em seguida, uma fração de segundos que ele teria tempo para discernir e voltar o lance e marcar a falta que era frontal. Nesse momento o Rogério Senna vai conversar com o Oswaldo Oliveira, o Amélie está conversando ali com o árbitro, o juiz deu na sequência uma falta do time do Santos e o Alex ficou uma caída. O Alex é grandão, tem 1,88m, é forte, mas vira e mexe, ele divide, ele fica no chão. Você viu o estrago que o Robinho pode fazer, o cara saindo da ponta esquerda do micro-meio. Ele recebeu a bola nas costas, a marca do João de São Paulo e partiu com tudo. É um jogador da Bíblia 12 que não pode ficar só lá na esquerda fixa, tem que sair para o jogo. Aí o São Paulo trabalhando no campo de defesa com o Jean. O Cabe o Simplício recebe, toca no Júlio Santos. Para cima do Diego, a bola saiu meio espirrada. André Luiz trabalha com o Léo. Bota na frente o Léo, teve ameaçado de não jogar, machucou o tornozelo também. Bom drible para cima do Simplício, bom a cobertura do Amélie. Toca a bola para fora, o arremesso lateral é do time do Santos, mas o André chegou a tempo ainda de evitar que a bola fosse para a linha lateral e o Santos continua fazendo a bola rolar. Vem o Paulo Almeida, que é alguém mais perto. Melhor opção era o Maurinho, ele recebe aqui pela direita, encosta o Elano. Maurinho já passou, Elano tocou para o Maurinho, vai para o cruzamento. A bola passa pelo Rogério, sobe Robinho, vai lá em cima o Rafael. O rebote ainda é do Santos com o Robinho. Vai para cima do Rafael, tem o Simplício na cobertura. São dois na marcação. Ele protegeu, trabalhou. Ainda tenta usar a habilidade. Bate a bola no Rafael. Durante a semana o Simplício deu entrevista, falando que tomou um drible desconcertante do Robinho no primeiro jogo e o segredo é o seguinte, dá bote jamais. Espera, vê o que ele vai fazer. Se você der o bote, ele dribla. Aí a bola dominada pelo Santos com o Renato, faz o cruzamento para a área, sai do gol o Rogério e pega. O jogador habilidoso assim, não pode dar bote não, né Falcão? Fica ali quietinho, né? Ou você joga de antecipação, tentando antecipar para roubar a bola, ou você cerca, tira a visão do jogador para ele não fazer a jogada, mas o bote incerto não dá para passar vergonha. Aí o Renato dominando pelo time do Santos, faz o passe para o Léo, muito forte o passe e arremesso lateral. O Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até venzamento. São Paulo tem arremesso lateral para cobrar no campo de ataque. Aí o Reinaldo recebendo, Luiz Fabiano cobrou o arremesso. Está com pressa o São Paulo, vem de trás o Ricardinho. Na esquerda, o Gustavo, ele trabalha bonito com o Júlio Santos e o impedimento marcado do Luiz Fabiano. Aí o Bandeira, o Altemir Hausmann, assistente do segundo impedimento claro. A arbitragem vai levando tranquilo, né? E a Moçada parece que está contribuindo, né, Marcília? É, isso faz... Agora, mérito para o trio que também não se complica, né? Aproveita um jogo que é muito corrido, mas que não é violento. O mérito, Leal, não tem maldade. Isso é bom. O time do Santos parte com o Renato e jogou a bola do Rabinho. Conseguiu com o corpo, quinta o Rafael. Agora domina. O Fábio Simplício sempre encosta. Percebe o Renato. Vai para o cruzamento. Dominou o Alberto. Tenta o giro. Tocou a bola para o Elano. Não conseguiu bater para o gol. O Alberto. Gol! Alberto! Do Santos! 31 minutos! O cruzamento veio para o Alberto. Ele tocou para o Elano. Não deu para chutar. Foi bloqueado. Quando o Júlio Santos tentou afastar... Repare, ó. O Júlio Santos afasta a bola depois da trava. Ela bate no Alberto e se oferece para o Camisa 9. Alberto! Enchou o pé esquerdo e mandou para o fundo do gol do Rogério. Alberto Camisa 9. É artilheiro do Santos agora no campeonato com 9 gols. Santos 1. São Paulo 0 na Vila Belmiro. Robinho jogou o ataque. Acabou levando sorte. Aí tem Malenha voando na Vila Belmiro, Falcão. O interessante foi que o Alberto dominou muito bem essa bola no cruzamento. Preparou. Deu as costas para o zagueiro. Aí tocou no Elano. A bola acabou voltando para ele. Aí ele foi centroavante. Muita rapidez. A bola caiu no pesqueiro dele. Foi rapidinho. E fez o gol. No mesmo momento em que David faz o segundo gol do Corinthians em Belo Horizonte. O Corinthians vai construindo um resultado sensacional em Belo Horizonte. Jogo de volta quarta-feira em São Paulo. São Paulo vem para o campo de ataque. Olha o Rafael. Rolou boa bola para o Ricardinho. Dominou. Limpou o lance. Pode bater para o gol. Pode tentar o cruzamento. Preferiu o passe aqui na esquerda para o Gustavo. Vai o São Paulo atrás do gol de parte. Cruzamento para a área. Sobe Luiz Fabiano. Ameaçou sair do gol. O Fábio Costa toca de cabeça. O André. Pega o rebote o São Paulo. A briga do Robinho com o Fábio Simplice. O Bandeira está sinalizando que houve falta. O jogo já está parado. Aí o Simon demorou um pouquinho para apitar. E acaba deixando a sequência ficar mais quente. O barulho ajuda você não ouvir o apito. Exato. Também daqui da cabine não se ouviu. E deve ser o que aconteceu lá embaixo. Onde concentra o som. E fica muito difícil realmente dos jogadores atenderem o apito claro. A Vila Belmiro vai à loucura com o gol do Santos que chega ao ataque com o Elano. Fica com o São Paulo a bola. E o segundo gol do Corinthians lá em Belo Horizonte. Vamos ver o gol marcado pelo David. O Corinthians fez um a zero com o Gil. Olha o David, rapaz. Que paulada. Que paulada. 2 a 0 para o Corinthians. O Atlético Mineiro agora está precisando ganhar de 3 a 0 em São Paulo no jogo de volta quarta-feira. O time do Santos tentou partir para o campo de ataque. Ricardinho jogou a bola tomando do Elano. Rogério bateu para frente. O Santos recupera. Vem Diego. Lá pela direita ele tem o Maurinho. Toca para o lateral. Domina. Bola a bola para o Diego. Pode cruzar de primeira. Joga para dentro da área. Apasta Amélie. E já deu uma dura no Júlio Santos. O Amélie está achando que a defesa do São Paulo dá espaço demais. Gustavo. São Paulo tentando buscar o gol de empate. O Santos tentando aproveitar o momento que incendiou a torcida na Vila Belmiro. Vem Cacá. Boa jogada. O São Paulo tenta lento. Reinaldo tocou e a bola fica com o Fábio. Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel. Planos e tarifas. Economia o ano todo. Primeiro tempo vai se aproximando de 35 minutos. 1 a 0 para o Santos. Gol de Alberto. Maurinho. Toca a bola no Robinho. Ele devolve para o Maurinho. De primeira. Está se livrada a marcação. Do ritmo da torcida. O Santos vem ao ataque. Léo. Ajeitou. Matou. Bruno. O Rogério. Quase que ela escapa. Com esse gol, o ataque do Santos chega a 47 no campeonato. São 10 gols a menos que o ataque do São Paulo. O melhor da competição com 57 gols. Agora uma falta marcada pelo Carlos Eugênio Simon do Luiz Fabiano em cima do Léo. Ele reclama que ficou com a bola. Bom, mas do jeito que ele empurrou o jogador do Santos, se não ficasse com a bola, quando que ele fica, né? São Paulo toca a bola no campo de defesa ou me falta? Curiosidades para você desse clássico. O primeiro jogo foi em 1936. Um amistoso aqui na vila, o Santos ganhou por 2 a 0. Primeiro jogo pelo brasileiro foi em agosto de 71 no Morumbi. Santos 3 a 1. Mazinho de Caí e Edu fizeram os gols e o Terto fez o do São Paulo. Reinaldo tentou o passe para o Luiz Fabiano. Maurinho tira. Olha o Alberto ajudando a defesa. Com dificuldade para dominar essa bola. Apertado pelo Gustavo. Não contou com a ajuda de ninguém dentro da área. Preferiu isolar. Tirou o perigo. Daqui a pouco eu conto para você quem é o artilheiro do clássico São Paulo e Santos. O Focão, você tem aí umas 2 minutinhos para pensar. Quem é o artilheiro da história do clássico Santos e São Paulo? Vem a bola dominada pelo time do São Paulo. Reinaldo. Kaká. Joga com o Fábio Simplício. O Santos recua todo. Agora deixa só o Alberto no meio do campo. Reinaldo. Saiu no combate o Robinho. Ficou no chão. Reinaldo protegeu bem o Luiz Fabiano. Girou. Ele é perigoso. Limpou para o pé esquerdo. Tocou no Ricardinho. O Santos tenta congestionar a entrada da área. Vem Rafael. Falta nele. Falta do Léo. Em cima do Ricardinho. Tipo da falta que o atacante espera. Que o defensor pode evitar. Não. O imitou e ela é muito perigosa. Então estou escrevendo alguns nomes aqui para ver se ele acerto. Vai. Arrisca o nome aí. Quanto eu tenho? Quanto eu tenho? Vai rapaz. Eu vou chutar no maior deles. Gostei. Te respondo daqui a pouquinho depois da fala. Eu acho que é o primeiro jogador que jogou nos dois times. Centro-avante. Será que não foi Toninho? Toninho? Bom. Daqui a pouco eu vou dizer para você quem foi o artilheiro. Quem é o artilheiro do clássico. Quem mais gols fez nos confrontos entre Santos e São Paulo. 25,8 metros. A distância que o Rogério e o Ricardinho tem para chegar ao gol do Fábio Costa. Será que o Rogério parte? Partiu. Bateu na barreira. Vamos ver aí quem é o artilheiro. Quer ver? O maior artilheiro do Santos em confrontos contra o São Paulo é Pelé com 31 gols. Ele é o maior artilheiro do confronto. Em todos os jogos na história do Santos e São Paulo, quem mais marcou foi o Pelé. 31 gols marcados. Vai para a cobrança. Ricardinho. Bola para a área. Passou pelo Amélie. O Marcelo apitava bem, né, Falcão? Mas essa era fácil. Bola lançada para o Maurinho. Ele vai pela ponta direita. Chega o Gustavo. Alta em cima do Maurinho. Alta do Gustavo. Mas o Marcília foi bem, porque o Toninho Guerreiro foi grande campeão. Toninho Guerreiro foi campeão paulista em 67, 68, 69 pelo Santos. 70 e 71 pelo São Paulo. O Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo. E o maior artilheiro pós-Pelé do Santos. Tem muitos artilheiros nesse confronto, mas o Pelé marcou mais. O meu coraçãozinho foi esse. Foi bem. Excepcional o centroavante. Jogou nas duas equipes. Foi campeão N vezes. Foi bem, Marcelo. Foi bem. Vai para a cobrança de pauta o time do Santos. Elano. Tem a cobrança aqui pelo lado direito. A zaga do Santos foi toda lá para dentro da área. 1,92m o André. 1,88m o Alex. Parte Elano. Nessa vez ela ameaçou para não ter a linha de impedimento. Partiu. Bateu. Bola para dentro da área. Mergulhou o Alberto. Aproveita o André. Não foi na bola. Ela foi para a linha de fundo. Preferiu o escampeio. O zagueiro do Santos. 39 minutos. Cobrança de escanteio para o time do Santos. Vai o Diego para lá. Veja aí. Ele podia ter evitado a saída. Mas a bola bateu. Pegou um efeito. Ele preferiu não arriscar. Ganhou o escanteio. Aí o Alex vai esperando a cobrança em cima dele. O Jean bateu o Diego. Bola fechada. Rogério. Um soco na bola. Briga pelo rebote. Rafael e Léo. Dominam o Léo. Ficou no chão. Foi falta. Robinho levou vantagem. Bota na frente. Adiantou demais. Alex domina. Protege. Toca atrás para o Renato. Acabou chutando a bola em cima do Gustavo. Arma o contra-ataque do time do São Paulo. Cacá domina. Protege. Leva pelo meio. O Robinho volta na marcação. E atropela o Cacá. Hoje em Domingo Maior. Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren vão entrar em ação. Numa aventura explosiva. Soldado Universal. Domingo Maior. Depois do Fantástico. Lá vai São Paulo com o Reinaldo. Arrumou. Tocou para o Cacá. Chegou bem a marcação. Melhorou a marcação do Santos em cima do Cacá. O Falcão fala já disso. Coincidiu com a melhora do Santos no jogo, Falcão. O Cacá também começou a conduzir demais a bola. Começa a conduzir a bola. Tem que resolver sozinho as coisas ficam mais difíceis. Ele também deixou de trabalhar pelo setor esquerdo em cima do número 4 do Santos, o Maurinho. Ele marcava o Maurinho e depois saía. O Maurinho começou a jogar solto. O Cacá foi jogar no meio. O que facilita a marcação. O time do São Paulo quando atacava até os 31 minutos quando tomou o gol era muito mais perigoso. Mas o Santos até então continua tendo uma atitude muito mais de quem quer ganhar o jogo. Olha o Diego. Ele protegeu diante da marcação do Júlio Santos. Ficou no chão. O juiz não deu a falta. O São Paulo vai embora com o Ricardinho. Já passa por cabo de ataque. O Reinaldo se mexe. O Ricardinho adiantou a bola. Foi o suficiente para a travada do Paulo Almeida. O jovem capitão do time do Santos, com 21 anos de idade, já é o capitão do time. Reinaldo. Tem o Júlio Santos. Ele que tem substituído o Maldonado nas últimas partidas. Fábio Simplício. Ricardinho. De novo o Simplício. Rola a bola para o Cacá. Passou por ele. Domina Léo. Ele vai prendendo. O Renato passa lá pela esquerda. Bola para o Renato. 41 minutos e meio. 1 a 0 para o Santos. Gol de Alberto. O Corinthians está ganhando do Atlético lá em Belo Horizonte. 2 a 0. 0 a 0. Fluminense e São Caetano. 0 a 0. Grêmio e Juventude. Tudo para você dos quatro jogos no show do intervalo. O Santos toca a bola. Esse é o Paulo Almeida. Dominando. Olhou para a direita onde tem o Maurinho. Mais à esquerda o André. O ataque do São Paulo se adianta com o Reinaldo e Luiz Fabiano. Recebe o Léo. A única opção é trabalhar de novo com o André. Mas a bola cruzar todo o meio do campo do Santos. O São Paulo não dá o combate. O Santos fica tocando. Agora parte para o campo de ataque com o Diego. Se movimentou para receber. Maurinho vai encostando também o Elano. A bola bateu no adversário. Sobrou para o Elano. Acabou dando sorte. O Santos na sequência. Fábio Simplício faz o corte. Júlio Santos. Gustavo. Cabo. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú o lugar certo para investir seu dinheiro. E pinta mais um gol no estádio do Mineirão. Mancini. O homem artilheiro agora. Abandonou completamente a história de defesa. Fez o décimo quarto gol dele no campeonato. Mancini é artilheiríssimo do Atlético. Bateu o recorde do Elinho. É. Ultrapassou o recorde do Elinho. Que tinha sido o lateral com mais gols marcados. Vamos ver o gol do Mancini agora. Tem batido falta com muita competência. Dessa vez a jogada trabalhada. A bola batida desviou no Anderson. E foi para o fundo do gol do Doni. Agora dois para o Corinthians. Gol de Gil e David. Um para o Atlético com esse gol do Mancini. Eu repito que no show do intervalo a gente vai passar pelo Olímpico. Pelo Maracanã e também pelo Mineirão. Esse é o lance em que o Elano e o Ricardinho acabaram se machucando. E o Atlético Mineiro resolveu que não ia vir para São Paulo com desvantagem. Olha o gol do Michel. Michel é lateral esquerdo. O Mancini é lateral direito. O Michel é lateral esquerdo. Os laterais do time do Geninho empatam o jogo. Dois a dois. Por isso essa reação na Vila das torcidas. Do Santos e do São Paulo. Impressionante. Em dois minutos os laterais resolveram a vida do Atlético Mineiro. Pelo menos parcialmente. O único momento que as torcidas aqui em São Paulo sem se concordarem. Só. Aí o Diego dominando. Fazendo o passe. Aqui na direita o Maurinho. Bola do Alberto de novo para o Maurinho. Grande lance para o Alberto. Devolução para o Maurinho. Fez a tabela. Ele escorregou. A Melly chegou travando. Aí o Renato fica com ela. Toca a bola no Léo. 44 e meio. Vamos ter uns dois minutos pelo menos, né Marcília? Por causa da contusão. Diacréscimo. Olha o Maurinho. Recebeu. Tocou para o Elano. Arriscou um chute. Ela passa perto. Vai por cima do gol do Rogério. Um minuto. Um minuto. Ficou barato. A gente tem um pouco mais. É, mas é um detalhe interessante, viu Marcília? O trio de arbitragem está bom. Está apontando bem. Agora é interessante e é elogiável. O jogo da primeira fase foi envolvido num clima muito tenso. Brigas, expulsões. Os jogadores durante a semana disseram que iam jogar bola. E estão jogando bola. Disputando a bola. Fazendo falta. Tomando falta. Mas disputando a bola. E esse clima pacífico, eu sempre acho que passa um pouco para a arquibancada. É elogiável a atitude dos jogadores, né? É uma atitude profissional. Agora nesse sistema de mata-mata, que é essa fase final, o primeiro jogo sempre tende a ser um pouco mais tranquilo para os jogadores. Mas, de certa forma, também se preservam para os jogos subsequentes, né? Cartões, amarelo, vermelho, fica alguém de fora. Então, há uma tentativa, há uma forma mais reservada para os jogadores se conduzirem dentro do campo. São Paulo que vem embora com o Reinaldo. Trabalha com o Fábio Simplicio. Dançou ali na frente da marcação do Renato. 45 e 50. Cacá, o São Paulo tenta nesses segundos finais. O gol de empate. Olha a arrancada do Cacá. Perigosa! Gol! O Cacá, do São Paulo! 46, ele botou na frente e encheu o pé esquerdo. Fábio Costa chegou, ainda bateu na bola. Mas sem força suficiente para tirar do gol. Para o fundo do gol do Santos. Cacá, Cacá, camisa 8. Marca o novo gol dele no campeonato. Um gol que pode resumir tudo o que foi falado do Cacá no primeiro tempo. Técnica, disposição, arrancada, força física. E o São Paulo acha o gol de empate no final do primeiro tempo. Tudo igual 1 a 1. Abel Neto, César Augusto. Ao lado do atacante Alberto. Realmente, o jogo, saberíamos que ia ser difícil assim. Fizemos o gol impondo o nosso ritmo. E infelizmente pecamos mais uma vez por detalhes bobos. A marcação estava boa. Com uma falha que tivemos, deixamos um jogador de grande técnica conduzir e finalizar. Isso é um erro grave no final. César Augusto. Conversar com o Cacá, ouvir o Cacá está falando. Estamos empatados de novo. Vou estar com calma que a vantagem ainda é nossa. O primeiro tempo foi o objetivo. O gol importante no final. Não, não achei ruim. A gente perdeu as oportunidades lá claras. Não fizemos. Está empatado justo. Na sua opinião, um gol que mostra a evolução que você vai tendo nesses últimos tempos. Tanto fisicamente como tecnicamente. Está claro aí, né? A evolução física, técnica. Agora, continuar melhorando. O Abel e o César conversando com os dois artilheiros do primeiro tempo. O Santos fez 1x0 com o Alberto. E o Cacá empatou aos 46 do segundo tempo. O que deve provocar uma certa bronca do Leão, até pelo papo do Alberto, né? Deixar o jogador arrancar e empatar o jogo. A saída pertence ao time do Santos. Vale em jogo. Autoriza Carlos Eugênio Simon. Começa a segunda etapa na Vila. 1x1. O time do Santos trabalha com o Maurinho. Faz o lançamento buscando o Elano. Tenta botar na frente. O Júlio Santos vem na marcação. O Elano ficou no chão. E o Jean com a bola girando para tentar afastar. Outra vez, Maurinho. Já faz o lançamento buscando o Alberto. Se esticou o Júlio Santos. O último toque na bola acabou sendo do Elano. O arremesso lateral para o time do São Paulo. Estamos ligados em Atlético 2, Corinthians 2 em Belo Horizonte. São Caetano 0, Fluminense 0. Lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. E também no empate entre Grêmio e Juventude em Porto Alegre. Aí o André Luiz tirando essa bola de dentro da área do Santos. Subiu o Alberto com ele. E o Jean, o último toque foi do Alberto. O arremesso lateral é do time do São Paulo. E o Alberto mostrando a disposição santista de não perder tempo. Foi correndo atrás da bola e já deu para o Gustavo cobrar logo o arremesso. Gustavo arremessou buscando o trabalho do Luiz Fabiano. Lá na esquerda a bola saiu. Luiz Fabiano queria falta. O juiz mandou seguir o jogo. Arremesso lateral para o Santos. O torcedor do Santos vai fazendo a sua festa. O lançamento do André buscando o Alberto. Ele tocou de cabeça. Não foi para a bola o Paulo Almeida. Foi o Júlio Santos. Vai embora o Santos. Cruzamento do Renato. Do jeito que deu, tirou o Rafael. Fábio Simplício domina e limpa bem ali na intermediária do São Paulo. Aí o Robinho está acostumado a dar drible. Tomou o drible. Mas o Simplício errou o passe. Mas ainda deu certo. O Júlio Santos ajudou. Fábio Simplício domina outra vez. Reinaldo recebe aqui na direita. Tentou partir. Dominar na bola o Almeida. Chegou travando. Robinho. Ele e o Amélie. Robinho fica dançando, mudando de direção. E isso complica a vida do zagueiro que está marcando. E o Amélie chegou. Usou o corpo de modo irregular na marcação do Carlos Simon. Falta para o Santos, Marcília. A falta aconteceu. O jogador do Santos ia levando a vantagem sobre o Amélie. Que teve que se girar ainda. E aí usa o corpo e também o braço esquerdo para deslocar o Robinho. Falta com muito jogo sem necessidade de cartão. Vai para a cobrança o Léo. O Rogério. Deixa só o Fábio Simplício ali. Para que o Léo não tenha visão absoluta, total. Para fazer a cobrança. Caso ele pensasse nisso, direto para o gol. Parte o Léo. Faz o cruzamento. Subiu para tentar a cabeçada. A bola voltou. É do Alberto. Chuta em cima da zaga. O juiz está parando e dando impedimento da equipe do Santos. Bola parada. Está aí a posição do Simon, marcando o impedimento desse lance aí do Alberto, né? Exato. Ele está saindo, ó. Vindo da pequena área em direção ao centro da grande área. No momento ele estava em posição irregular. Altemir Raulson bem colocado no momento exato. Lá vai de novo o Kaká. Arrangou, tocou para o Luiz Fabiano. Passou por ele. Por muito pouco o Luiz Fabiano não ia ficando na cara do goleiro Fábio Costa. Na história do Campeonato Brasileiro, de 71 para cá, foram nove jogos entre Santos e São Paulo aqui na Vila Belmiro. O Santos venceu quatro vezes. O São Paulo venceu três partidas. E foram dois empates. Léo. Trabalhou de novo com o Léo. Com uma dificuldade ele protegeu e o Rafael fez falta. A última vitória do São Paulo aqui na Vila foi em fevereiro de 2001 a 0 pelo Rio São Paulo. São Paulo ganhou do Santos. Nesse brasileiro o Santos não venceu ainda nenhuma equipe paulista aqui na Vila Belmiro. Empatou com o Palmeiras. Perdeu da Ponte. Perdeu da Portuguesa. Foram os jogos do Santos aqui na Vila. O São Caetano foi fora, o Guarani foi fora, o São Paulo e o Corinthians foram também em São Paulo. Maurinho. Maurinho toca para o Elano. Elano faz o passe buscando o Léo. Tentou se antecipar. Protegeu o Rafael. O Rogério saiu e pegou. Lá vem ela com o Fabio Simplício. Reinaldo. Chegou atropelando o André Luiz. De verdade, atropelando mesmo. Fez a falta para uma jogada no meio do campo. Ricardinho. Agora chega dividindo o Elano. Robinho. O São Paulo não completou a tavela com o Robinho. O São Paulo vem embora com o Kaká. Ele e o Gustavo. Kaká faz o passe agora para o Reinaldo se dominar. Lance perigoso, dominou. Lindo lance em cima do Léo. Chega bem a cobertura. Foi lindo lance em cima do Léo. Chega bem a cobertura do André. O que o André, hein? Não só tomou a bola, como depois é o drible de meio campo. Léo trabalha com o André. Faz o lançamento, a bola chega no Robinho. A gente de peito com o Diego. De primeiro, ele faz a abertura para o Maurinho. Maurinho vai embora. O Diego pede bola desesperado. O Maurinho viu. Tocou para ele. A devolução é para o Maurinho. O time do Santos tenta chegar. Maurinho para o Robinho. O Robinho bateu. Gol! Robinho do Santos! Seis minutos do segundo tempo. Uma jogada de habilidade, de precisão, de toques, de conjunto. Diego, Maurinho, Maurinho, Diego, Robinho. E uma pancada do Robinho. Um golaço do Santos. O Robinho, camisa sete, Santos dois, São Paulo um. Aquele gol que tem de tudo, né, Fofão? Toque, conclusão bem feita. A defesa não... Quem sabe a parinha? Como foi do Flamengo? É, no primeiro tempo, eu já chamava a atenção que o Robinho ficava muito aberto. Precisa se aproximar mais do Diego. Esse que está com a bola. São dois jogadores talentosos que podem desequilibrar, que trabalham bem. São jogadores talentosos, habilidosos, batem bem na bola. E foi justamente dos dois, mais o Maurinho, que fez uma jogada maravilhosa. E o Santos chegou ao terceiro gol. Justamente o Robinho saindo da marcação do Rafael. Entrando de surpresa, que é difícil marcar. E aí, dentro da área, bateu muito bem na bola. Robinho marcou o oitavo gol dele no campeonato brasileiro. Vem o time do Santos outra vez com o Léo. Se anima o Santos. Léo arriscou, bateu, foi travado. O Santos não tem um artilheiro ali entre os primeiros, mas tem um dado interessante, Falcão. O Alberto fez nove, o Diego, o Robinho e o Elano fizeram oito gols. E o Léo fez quatro. Diferente, por exemplo, do São Paulo, o Luiz Fabiano fez dezoito, o Reinaldo doze, o Kaká nove, o Júlio Batista e o Ricardinho três. Mas, enfim, são os dois times que têm artilharia enorme. O David faz o terceiro gol da equipe do Corinthians contra o Atlético. O Corinthians, de novo na frente, você já vai ver o gol de imediato. Bola lançada, ele ajeitou e bateu. O David é um artilheiro do Corinthians no ano e está numa fase em que se transformou em um artilheiro mesmo. Três a dois para o Corinthians contra o Atlético Mineiro. O Corinthians não ficou abatido depois do empate que o Atlético conquistou. Aqui o Santos vem de novo para o ataque. Diego faz a abertura buscando o Maurinho. Vai fazendo uma boa partida ao lateral direito, o Maurinho. Chegou bem na marcação o time do São Paulo que tenta puxar o contra-ataque. Vai embora o São Paulo e não vem mais. Sai bem na cobertura o André Luiz. Oito minutos e meio, o Santos dois a um. No primeiro tempo, o Alberto e o Kaká fizeram o placardinho a um. Nesse segundo tempo, o Robinho marcou o segundo do Santos. Lançamento para o Maurinho. Ele dominou. O Alberto se apresenta, o Elano vem pelo meio. O Robinho se mete nas costas da defesa. Recebeu. Ele e o Amélie. Dominou. Foi para cima, tentou o elástico. Amélie travou bem. E a torcida do Santos gosta. O Santos trabalha a bola outra vez no campo de defesa. O Santos está empolgado, mas continua dando o contra-ataque para o São Paulo, apesar de dominar o placar. Elano. O Maurinho está pedindo bola de novo. Quase sempre livre. Ele domina e agora chega o Gustavo. Se apresentou o Diego. Maurinho passou. Bola para ele. Botou no fundo. Faz o cruzamento. Bateu muito forte. Passou pelo Rogério. Mas não chegou no Alberto. Domina Léo pela esquerda. Outro cruzamento para a área. Afasta a Amélie na zaga. Pega o rebote e remata pelo time do Santos. Vence o jogo por 2 a 1 e ameaça pressionar mesmo o time do Santos. Agora o Rogério fica com ela. Aí o Ricardinho domina. Vem para a jogada o Paulo Almeida. Foi falta. Mais um gol. No primeiro tempo Gil e David marcaram para o Corinthians. Agora David e Gil marcam para o Corinthians. O quarto gol. Olha aí o gol do Gil. Uma pancada. Gil. Isso. Agora a gente vai ver direitinho. E o toque do David de Calcanhar. A dupla fazendo os gols e as graças. Deve jogadas. Dois de David. Dois de Gil. Corinthians quatro. Atlético Mineiro dois. Com Mancini e Michel. Vem São Paulo. Gustavo. Bateu para o gol. Foi travado na hora. Pelo Alex. É escampeio para a equipe. Do São Paulo cobrar. Esse é o torcedor do São Paulo. Que está colocado exatamente atrás do gol do Fábio Costa. Neste segundo tempo. Vendo bem de perto. O São Paulo tentar o gol de parte. E o Oswaldo de Oliveira. Já acompanhando o jogo de pé. Ele não é de gritar muito. Observe de vez em quando. E dá os recados que o César Augusto passa para a gente. Vem a cobrança do escanteio. O Fábio Costa não saiu bem do gol. Tira a zaga. Renato conseguiu afastar. Léo. O Júlio Santos conseguiu o corte na primeira. Conseguiu o toque na segunda. Diego chegou brigando. O Ricardinho bateu nela. Paulo Almeida. No meio da seca do Santos. Ele domina. Toca no Léo. Ele faz o lançamento buscando o Alberto. A bola que ficou na frente do Almeida. E saiu do gol o Rogério. E ficou com ela. O Santos vem melhor no segundo tempo. Pressiona. O Léo fez a opção. Ele coloca o Paulo Almeida número 5. Como o terceiro zagueiro. Libera o Maurinho e o lateral Léo. Principalmente o Maurinho. O São Paulo o que faz? Mantém quatro zagueiros com dois volantes de marcação. Fala Cleber. Vamos ver o Ricardinho tentando. E o Robinho voltou para ajudar. Com dois volantes de marcação. Que é o Júlio Santos e o Fábio Simplice. Então o São Paulo dá ao Maurinho todo o espaço do mundo. Seria muito simples ele recuar. O Oswaldo Oliveira recuar o Fábio. Para também jogar com o três zagueiros. E jogar o Gustavo Ney em cima na marcação do Maurinho. O que acontece? O Gustavo Ney fica aqui atrás. Assim o lateral Léo de Rafael também fica aqui atrás. Os laterais do Santos quando pegam a bola. Que se transformaram em ala. Partem com a bola dominada em velocidade. E dificulta a marcação. Até porque esse é aproximação. E o Diego sai o 2-1. E sai o 2-1 e fica muito fácil. Ora, segura um volante. Faz terceiro zagueiro. Um 3-5-2. Coisa que o Santos está fazendo. São Paulo tentou a jogada. O Gustavo ia disparando. O Reinaldo jogou um pouco atrás. Então o São Paulo vai começar. Num ritmo mais. De raciocínio o jogo. Vem buscar o Cacá. Vai caminhando pelo meio. Olha a arrancada do Cacá. A passada do Cacá. A tabela do Cacá. Luiz Fabiano chegou. Para fazer um golaço. Fábio Costa! Grande defesa do goleiro do Santos. Olha a tabela do Cacá com o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano ia fazer um golaço, hein? Um direito a chapéu no Maurinho dentro da área. Abafou bem o Fábio. Ricardinho. Cruzamento para a área. O São Paulo tenta crescer. Diego afastou. O Santos só tira o perigo. Manda a bola para longe. Go, a bull! A gente se vê por aqui. Pepsi Twist. Pepsi com toque de limão. Descubra. Vai de novo o time do São Paulo. O Fábio Simplício tentou o passe. Foi muito esticado. Ainda assim, chega o Luiz Fabiano. Que é forte toda a vida. Mas o Fábio Costa faz a defesa. E o Santos, enquanto o São Paulo não se dá conta disso. Da evolução dos dois alas e também do Robinho. O Santos tem que aproveitar demais. O Maurinho que está fazendo uma grande partida. Ele está sem marcação e tem que jogar com ele. Por campeonatos brasileiros, a última vitória do São Paulo aqui na Vila foi em 95. 1 a 0, gol do Denilson. De lá para cá, quatro jogos na Vila Belmiro. Três vitórias do Santos. Um empate. Chegou o André. André toca a bola para o Renato. O Renato domina e trabalha. Com o Diego. Diego para o Léo. Rafael, agora se antecipou bem antes do Robinho. Botou na frente. Saiu do Léo. Vai embora o Rafael. Bola. Deu impedimento. Agora é uma boa. Para o Luiz Fabiano, bandeira. O Zé Carlos Oliveira deu impedimento. O Leão chamou para o aquecimento. O Alexandre, número 14. Ele que mede o volante. Daqui a pouquinho no Santos. Jogava no Guarani e é um volante de marcação. O que será que o Leão pretende? Vamos ver o time do Santos ao ataque. Bola lançada muito forte pelo André Luiz. Vai sair o Elano. Exatamente. Não pediu não, né, Fabiano? Já confiou. O que você acha, Focão? Alexandre, mais de marcação. Bom, está ganhando o jogo, né? Está mudando a vantagem. Passa a jogar pelo empate em São Paulo. É, eu acho um pouquinho cedo. Mas certamente o Leão está preocupado com o Kaká. Nenhum jogador que está em campo. Até porque o Paulo Almeida entrando como volante. O único jogador que fica de marcação no Santos é o Renato. E o Renato está muito mais em cima do Ricardinho. Como o Kaká sai da esquerda e se movimenta e vem para o meio. E ninguém está conseguindo achar o Kaká. E o Kaká é um jogador que pode desequilibrar. Como o Zé que se desequilibrou no gol de São Paulo. Então eu acho que ele está colocando o Alexandre. Para fazer uma marcação em cima do Kaká. Vamos ver se é isso. Só confirmando que está tudo bem com o Elano. Foi uma opção do Leão mesmo. É, foi a leitura bem essa do Falcão mesmo. Vai estar ganhando o jogo. Vai tentar marcar. De repente usar o contra-ataque. Com esse placar agora. O Santos vai para o Morumbi podendo empatar. Você viu o número de faltas. 19 feitas pelo Santos. 13 pelo São Paulo. O Santos vai chegando com o Paulo Almeida. Foi muito forte a bola para o Robinho. Será que dá para chegar? Não deu. Linha de fundo, tiro de meta. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol. As loucuras do quadro se viram nos 30. E muito agito com Vanessa Jackson e L.S. Jack. Daqui a pouco no Domingão do Faustão. Logo depois do futebol. Você revendo aí toda a jogada do time do Santos. O gol do Robinho. A explosão da garotada. Tem tudo quase a idade do Robinho. Robinho que tem 18 anos de idade. Dia 25 de janeiro. No dia do aniversário de São Paulo. Ele é de 84. Vai fazer 19 anos. Agora passou novamente o gol. Depois eu falo. O Ricardinho está fazendo a jogada. Fez o passe. Bolão para o Gustavo. Corte do Alexandre. Você estava com alguma dúvida no gol, Maci? Não. A posição clara de impedimento do Alberto. Mas o simples fato. Depois eu continuo. Vem embora o time do São Paulo com o Cacá travado. O simples fato de ele estar em posição de impedimento significa que tem que ser punido por isso. Ele não participou. Não ganhou nenhuma vantagem. Nem interferiu. O gol foi legal. Domina a bola Renato pelo time do Santos. 17 minutos. Segundo tempo de jogo. Dois para o Santos. Um para o São Paulo. Em Belo Horizonte. Quatro para o Corinthians. Dois para o Atlético Mineiro. Fluminense e São Caetano no Maracanã. Grêmio e Juventude no Olímpico. Em Porto Alegre. Zero a zero. Daqui a pouco o São Paulo muda. O Santos vai tentando chegar ao toque de cabeça do Jean Ricardinho. Chegou chutando tudo. O Renato explodiu a bola no Júlio Santos. O Ricardinho queria a falta em cima dele. Alexandre trabalha com o Maurinho. Parte para o campo de ataque do Santos. Maurinho. Diego se mexe. Recebeu. Vai para cima dele o Júlio Santos. Diego. Ameaça partir para cima da marcação. Chega no fundo do campo. Faz o cruzamento. A bola cai aqui do lado esquerdo. Renato. Robinho domina. Para cima dele o Amélie. Ele tocou para o Alberto. Tentou fazer a parede para o Robinho. Não deu certo. Chega o Fábio Cifrício. Robinho dividiu. Olha o Alberto. Chegou, levou. Bateu, bateu para fora. Tira de meta. São Paulo muda César Augusto. Júlio Batista no lugar de Júlio Santos. Oswaldo Oliveira deixa o time um pouco mais ofensivo com isso. Sabe marcar também o Júlio Batista. Mas tem uma saída mais forte para o ataque para o Paulo. Sem nenhuma dúvida. Acho até que o Júlio Batista, pelo homem que vem fazer, até merecer ser o titular de São Paulo. Um jogador de velocidade. Marca, sai para o jogo. Chega de trás. E acho que o São Paulo, acho que o Oswaldo mexeu bem. Como aconteceu no primeiro tempo lá em Belo Horizonte, o Atlético depois de ficar dois gols atrás no placar, vai para cima. Tenta diminuir. Uma jogada agora do Michel fazendo o cruzamento e o Marques tocou de cabeça. Essa bala passou à esquerda do Doni. Segue 4 a 2 para o Corinthians. Aqui na Vila, 2 para o Santos, 1 para o São Paulo. 19 minutos do segundo tempo. Do lateral esquerdo o Léo, agora pouco fez um sinal aqui para o banco, dizendo que está sentindo o tornozelo. O Léo pediu para ele, fica, fica, espera um pouco. O Léo se machucou num treinamento durante a semana e foi dúvida. Até um, dois dias antes do jogo. Aí o camisa 3 do Santos. Já preocupando o Emerson Léo. São Paulo tem falta para cobrar. Quase ali na intermediária, entre a linha de meio do campo e o gol do Santos, o gol do Fábio Costa. Ricardinho está ali colocado para cobrança. Bateu, jogou a bola no Kaká. Em cima dele e o André. Boa abertura do Kaká, está livre aqui o Rafael, vai para o cruzamento. Bola perigosa, sobe o Luiz Fabiano. Júlio Batista, toca para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Tomper, futebol é coisa séria. Fábio Costa, batendo o tiro de meta, Fábio Simplício sobe. Aí o André Luiz jogando a bola na esquerda da defesa do Santos para o Léo. O Reinaldo chega para marcar. Conseguiu atrapalhar a vida do Léo. O Léo tem que botar o tomozeiro para trabalhar. O Giz deu a falta do Reinaldo em cima do Léo. Boa notícia para o esporte brasileiro. Essa nova atração esportiva do Brasil. Modalidade que vem dando bons resultados. Principalmente com a família Hipólito. A ginástica. A gente está tendo a competição da ginástica na Hungria. E a Daniela Hipólito, no Mundial de Ginástica Artística, ficou em quinto lugar no solo. No ano passado ela foi medalha de bronze, medalha de prata. Medalha de prata nessa competição no Mundial. E agora pega um quinto lugar, que é muito honroso. É um destaque do esporte brasileiro, a Daniela Hipólito, com esse quinto lugar no Mundial. E o irmão dela, é Diogo, né, o nome dele? Diego, Diego. Ele ficou... A última do centro chegando com o Alberto. Rola a bola para o Diego. O Diego bateu! Por um gol! Por um gol, Diego! Do Santos! 22 minutos chegando, Alberto rolou! Diego limpou a pele, jogou no canto direito, o Gasteiro. A única reação do Rogério é ir caindo em câmera lenta, porque não dá para fazer nada. Diego, camisa 10! No detalhe você vê a batida e a vibração do jovem jogador do Santos. Santos 3, São Paulo 1. Nono do Diego no campeonato. Eu estava falando do Diego Hipólito, o irmão da Daniela, que também foi quinto lugar ontem no Mundial de Ginástica. A ginástica brasileira vibrando, conquistando espaço com a Daniela e com o Diego Hipólito. E aqui o Diego dos Santos, o Diego Rivas da Cunha. Os seus 17 anos deixam o Santos bem na parada, bem no jogo, Falcão. Os dois jogadores que desequilibram, o número 10 de Santos, o Diego e o Robinho. Jogadores que quando entram no jogo fazem isso. O São Paulo está tentando, diminuiu muito, Santos está melhor no jogo, está com mais velocidade, está com a dificuldade. O São Paulo está com dificuldade, Ricardinho não está no jogo, é jogador que costuma dar o ritmo, não está no jogo, está sendo bem marcado. E o São Paulo está com dificuldade. O ataque do Santos chega a 49 gols no campeonato brasileiro. Vem o São Paulo, o Júlio Batista bateu! Travado na hora H pelo Paulo Almeida, tirou a velocidade da bola, Fábio Costa pegou. Santos tem agora 49 gols marcados e 37 gols sofridos. O São Paulo 58 gols marcados, 38 gols sofridos. Dois ataques eficientíssimos no Brasileirão 2002. Times que só poderiam fazer um grande jogo, né? Pelo estilo que eles adotaram nesse campeonato. Pela boa campanha que fizeram, o Santos foi tropeçando no final, mas fez uma bela campanha. São Paulo foi disparado, o melhor time. E de tradição, foram cinco títulos paulistas decididos por Santos e São Paulo. 56, 67 e 78 deu o Santos. Em 80 e em 2000 deu o São Paulo. Agora eles estão brigando por uma vaga na semifinal. O Santos sai na frente e a torcida aproveita pra cantar. São Paulo mudou de novo. Renato faz o cruzamento, bola pra área. Foi César. Jorginho Paulista, que tá aí com a bola, entrou no lugar de Gustavo Neri. A preocupação é exatamente os avanços do Maurinho aqui pela ponta direita. Jorginho, que é mais marcador do Gustavo Neri, fica um pouco mais atrás. Mas o Oswaldo tenta impedir a saída do Maurinho. No segundo tempo, não sai a todos e com facilidade, inclusive construindo o gol do Robinho. Mas então, Falcão, o torcedor deve estar se perguntando e eu vou lhe perguntar. O que pensou o Oswaldo? Tá 3 a 1 contra. Ele faz isso pra evitar um placar mais desastroso. Qual é a intenção do técnico quando ele faz essa alteração agora com o 3 a 1? Ele coloca o Jorginho justamente pra marcar o Maurinho. Ele poderia ter colocado isso antes. Na entrada de Júlio Batista, que também foi a substituição que ele fez, a primeira que ele fez, é porque ele também quer a chegada. Ele também quer a marcação, porque ele também queria empatar o jogo. Aí tomou o terceiro gol. Ele tem que ir atrás. O time de São Paulo tem time, tem competência, tem jogadores talentosos. Pra teste é ganhar um empate. O Santos tá melhor no jogo. Merece o resultado, principalmente pelo que fez no segundo tempo. Agora o Júlio Batista vai tentar empatar o jogo. O Jorginho e o Paulo Luiz vai tentar marcar o Maurinho agora. Aí o André Luiz recuando bola pro Fábio Costa. O Reinaldo vai em cima dele. No regulamento, o primeiro critério, né, pra decidir quem se classifica pra semifinal é o número de pontos. Então o Santos tá fazendo 3 pontos hoje. Se o São Paulo ganhar o jogo quinta-feira, faz 3 pontos também. Aí entra o saldo de gols. Se o São Paulo vencer por 1 a 0, o São Paulo vai ficar com um saldo menor que o do Santos. Então o Santos tá podendo, com esse resultado, até perder por 1 a 0 no Morumbi. Se o São Paulo fizer 2 gols de diferença, aí o São Paulo se classifica, porque eles empatam em pontos e em saldo. E entra a campanha na primeira fase. E a campanha do São Paulo é a melhor de todas. Bola dividindo ali, bola. Agora foi a primeira vez que o jogo pegou, Renato Marcília. Paulo Almeida e Reinaldo. Houve a volta, o jogador levantou a perna. Ele também ficou no início. Bem administrado. O batizou pelo símbolo, né? Gol no Maracanã. Gol de Magno Alves. Esse lance foi um lance do Júlio Batista em cima do Diego. O Diego ficou sentindo. O Diego tá machucado, tá fora do jogo. Tá sendo atendido. Vai sair. E depois é que teve a briga. É, pelo jeito pegou no tornozelo. Ele fez um sinal, na hora, Cléber, que eu vi, de trocar para o banco. Se confirmar uma conclusão mais forte, é problema pro Santos. Olha o Romário fazendo a jogada lá no Maracanã. Pro Magno Alves, que entrou no segundo tempo, fazer o gol do Fluminense. Fluminense 1, São Caetano 0. Agora nós temos dois times que estão jogando em casa. O Santos, aqui com 3x1 no São Paulo. E o Fluminense, com esse 1x0 do São Caetano, ganhando. Mudando as vantagens. O Corinthians tá ficando numa situação confortabilíssima. Não decidida, é claro, mas bem confortável. Tá vencendo por 4x2 o Atlético em Belo Horizonte. O Atlético vai ter que tirar e mudar essa história no Morumbi. E Grêmio e Juventude tá tudo igual, 0x0. Em Porto Alegre, o jogo de volta vai ser em Caxias. Nesse lance aí, teve maldade do Júlio Batista, Marcília? Nenhum, ele trava a bola. O jogador do Santos cai mal. Pisa desequilibrado. Porque não houve falta, não houve absolutamente nada no lance. Uma dividida comum no futebol. Fatalidade. Entrou o Robert, né, Abel? Isso mesmo. Saiu o Diego, entrou o Robert, número 17. O Abel daqui a pouquinho vai ver com o médico do Santos, com o Dr. Carlos Braga. Se é uma contusão séria, se é uma lesão que pode até tirar o Diego. Se merece uma análise mais detalhada. O Fabio Simprício bate a falta lá pra dentro da área. Toque de cabeça do Cacá. Bola pela linha de fundo. O Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Nós vamos com 28 minutos deste segundo tempo. Primeiro tempo, 1x1, Alberto e Cacá. No segundo tempo, dois gols do Santos. Robinho e Diego. E o Santos está vencendo por 3x1. Aí o Cacá recebendo essa bola, recebendo também o combate do Paulo Almeida. Tomou bem o Paulo Almeida. Toca a bola na direita pro Robert. Acabou de entrar no lugar do Diego. Vai o Robert, parte pra cima da marcação do Ciclício. Cruzamento de pé direito, afasta o Júlio Batista. O Maurinho deixou a bola embora pela linha de lado. O arremesso é para a equipe do Santos com o Maurinho. Paulo Almeida. Torcida do Santos não para um instante sequer. Robinho. Veio pra jogada o Jean. Volta para o Maurinho. Paulo Almeida tentou o drible em cima do Jorge. Conseguiu. E levou a falta. E o Paulo Almeida que é a torcida mais presente ainda. David. 3 do David, 2 do Gil. Corinthians que deve estar só no contra-ataque. 5x2. Está aí, ó. Na cara do Eduardo ele fez. 5x2. 3 do David. Aqui o Santos tem com a braça de falta com o Robert. Bola pra dentro da área. Rogério. 5x2 pro Corinthians, hein? Com esses três de hoje o David chega a 11 gols. Os artilheiros continuam sendo o Rodrigo, o Fabri e o Luiz Fabiano. Vem embora o Kaká. 18 gols cada. Chegou o Alex. Bateu na bola. O Simon marca o escanteio. Só um jogo clássico gaúcho. Sem gols na rodada das quartas de final. Corinthians 5, Atlético 2. Fluminense 1, São Caetano 0. Aqui 3x1 pro Santos. Lá vem ela. Bola pega o rebote do Améli. Consegue tirar o Alberto. Dominou o Rabinho. Chegou firme em cima dele o Rafael. Júlio Batista. Reinaldo invadiu. Limbou. Ficou no chão. Afasta a zaga. Afasta o Alex. O Reinaldo queria a pênalti. Renato Mancília. Não houve. Aqui de cima não dá a impressão. Não houve nada. Não houve absolutamente nada. O jogador do Santos não chegou a um metro de distância sequer dele. Um pequeno tapinha na orelha ali, né? Tá, mas... Não, mas... Homem, é só com a braça do escateio. Lá vem a bola. Um tapinha daqueles que não dói. Não foi um tapinha pra derrubar ninguém e fazer perda. Já, tem o braço no ar, braço de equilíbrio. Já. Mas era pro amarelo no Reinaldo? Não, nem tanto. Olha, tem a impressão dele ter mais escorregado ali. Depois que escorregou, tentar cavar a penalidade máxima no grito com o Silvio. Ou seja, ele não fraudou. Não tentou fraudar a arbitragem. As emoções não param de rolar na rodada do Brasileiro. Aqui tá no chão o Jorginho machucado, sentindo a entrada do Robert. E lá no Maracanã, o São Caetano vai tentando, vai brigando, vai buscando um empate. Cobrança de falta pro São Caetano. Ó, Lúcio bate. O goleiro Kleber pega. No rebote, o Anailson cruza. Primeiro drible o goleiro. Mas o Magrão não consegue concluir pro gol. Continua. 1 a 0 para o Fluminense. Vai ver. Oi. Ainda sobre o Diego, conversei com o doutor Carlos Prada. Ele disse que ele já sentia uma dor no pé antes da partida. Levou uma pancada no mesmo lugar. A princípio, não é dúvida pro segundo jogo. Aí a informação do Abel Neto. Agora ficou de graça. Pro Robert. Pro Robert, né? Ele até tenta a bola. Não vou dizer que tenha havido maldade agora. Não. Vai levar o cartão. Tá certo, sim. Esperou acalmar tudo. E sabe que é o primeiro do jogo, Marcílio. É o primeiro do jogo. O jogo indo aqui numa maldade, numa deslealdade. Mas entrando dessa maneira, não tem como atingir a bola sem atingir o jogador que tá na sua frente. Atitude temerária. Coloca em risco a integridade física do adversário. E o cartão foi bem marcado. E vai ser substituído o Jorginho Palmos. É, acabou. Ele ficou com o pé preso no chão, não é? A imagem mostrou. Depois até a gente vai mostrar outra vez pra você o momento em que ele fica com o pé preso e sente. A falta agora cobrada pelo Fabio Simplicio. A defesa do Santos tira. O Robert completa e manda pra longe. O Robert não joga a próxima partida. Ele levou o terceiro cartão. É o desfalto pro Santos. A experiência do Robert, que tem ficado no banco, mas quase sempre entra. E é um jogador importante ali pra compor o grupo que participa dos jogos. Três amarelos pra ele. Fabio Simplicio. Chegou travando o Alberto. Vem também o Renato. Bate na bola e arremessa o lateral. 33 minutos, Santos 3 a 1. Arremessa o time do São Paulo com o Fabio Simplicio. Luiz Fabiano não conseguiu o domínio. E na sequência a falta. Vai entrar o Wilson no São Paulo. Ah, veja aí o lance, ó. O pé fica preso, né? Ele acaba... O corpo vai, né, Falcão? E o bico da chuteira tá no pé, é isso? E aí tosse. Vem o Wilson então pro time do São Paulo no lugar do Jorginho, que tinha entrado no lugar do Gustavo. O time do Santos parte pro campo de ataque, fica no chão agora o Reinaldo. Léo domina. Faz o cruzamento Léo, afastou o Fabio Simplicio. Lançamento na direita. Domina o Maurinho. Prepara o cruzamento pra dentro da área. Lá vem ela, sobe o Renato, não consegue cabecear pro gol. Uma defesa do São Paulo, afasta. Léo pega o rebote. Pode pintar mais um cruzamento. Outra bola pra dentro da área. Subiu e afastou o Jean. O Santos pega o rebote de novo com o Maurinho. Vai pintando o gol na rodada. Gol de Rony. 2 a 0 pro Fluminense. Alexandre. Tocou pro Robert. De novo pro Alexandre. Acabou passando por ele, depois caiu. Não pareceu também ter acontecido nada. E o Jean, meio no sufoco, jogou a bola pra fora. Rapidamente dá pra gente ver o gol do Rony, mas bem rápido, porque o Robert vai bater o escanteio. Olha aí o lance, ó. Lançamento do Romário. O Rony limpou o lance. E bateu pro gol. Belo gol. E o Romário, hein? Dois passes. Um pro Magno Alves e um pro Rony. E dois gols. 2 a 0. Robert Batista, que eu tenho. Bola vem fechada. Pega o goleiro Rogério Ceni. Vai construindo também um bom placar o Fluminense, que a exemplo do Santos pode perder por 1 a 0 em São Caetano do Sul. Com esse resultado de momento da partida. Corinthians está vencendo por 5 a 2. Pode perder por 3 a 0 em São Paulo do Atlético Mineiro. O Juventus de Grêmio está indo pra Caxias. Desculpa, pós 0 a 0. Aqui falta em cima do Robinho. Dovo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, planos e tarifas. Economia o ano todo. Amelie toma a bola do Robinho. Joga a bola pro Júlio Batista. Reinaldo. De novo Júlio Batista. Tentou o passe pro Kaká. Pro Amelie, que tava lá no ataque. De centro avante o Amelie. E o Alexandre acabou entrando bem na marcação, né, Falcão? Esse 14 do Santos que o Leão pôs no time. Olha a média na rodada. Dó 13 gols, 4 jogos, 3,25. O campeonato continua empolgante e ofensivo. Com a bola balançando a rede. Nessa fase eliminatória que deixa o torcedor arrepiado. O torcedor que tá envolvido. Se liga e fica tenso, nervoso. E o que não tá? Curte o jogo. Curte a vibração, a eletricidade da partida. O Alexandre entrou bem, hein, Falcão? O Santos melhorou muito a marcação no segundo tempo. Sempre com a jogadora de São Paulo vai chato, tem alguém chegando. Marcação do Santos no segundo tempo. Até aqui também. Ricardinho bate o escapeio. Subiu e afastou o Alex. Amelie pega o rebote e toca atrás pro Fábio Simplicio. O São Paulo vai dando uma pressão agora, uma blitz, pra tentar pelo menos um gol. Pra ir para o Morumbi, podendo vencer por um gol de diferença. Desse jeito que tá, o São Paulo precisa fazer 2 a 0 no Santos. 1 a 0 pro São Paulo lá, dá a classificação pro Santos. Maurinho. O Santos também não abdica do ataque, não. Rola a bola o Maurinho pro Alberto. Recebe o Robert. Também assustou chutar pro gol, acabou chutando em cima do Alberto. Domina o Alex. O time do São Paulo não tá conseguindo encaixar o contra-ataque. Maurinho faz o cruzamento, buscou o Alberto. Sobe a Melli e tira. Pega o rebote e Renato. Toca no Robinho. Robinho vai dançando ali pra cima da marcação do Rafael. Chega também o Júlio Batista. Levou a bola pra fora, levou a bola pra linha de fundo. Daqui a pouquinho, Domingão do Faustão. Tem as loucuras do quadro, se vira nos 30. Tem agito com Vanessa Jackson e LS Jack. Tem o novo show de magia do misterioso Cronos. E o Xande falando sobre o casamento dele com a Carla Pérez. Já, já, depois do futebol, no Domingão do Faustão. Belo negócio aqui em Santos, é de uma fábrica de chinelo, né? Sandália. Os caras jogam de sandália pra dentro do canto, é uma grandeza. Tô desconfiado que eles já trazem, viu? Eles não voltam descalços. Eles trazem na bolsa. Vai pra cobrança de falta, Fábio Simplício. Joga a bola pro Ricardinho. Ricardinho toca para o Wilson, que entrou nesse segundo tempo no lugar do Jorginho, machucado. Afastou o André Luiz. Pega a bola o Alberto. Tenta botar na frente. Ia sobrar no Robinho, mas o árbitro marcou a falta do Fábio Simplício em cima do Alberto. O Santos participou quatro vezes de fases eliminatórias do campeonato. Em 83 eliminou o Goiás. Em 82, antes foi eliminado pelo Flamengo. Em 90 foi eliminado pelo próprio São Paulo. E em 98 eliminou o Esporte. Isso numa fase de quartas de final, como essa fase que a gente tá vivendo no campeonato. O São Paulo participou oito vezes. Em 81 eliminou o Internacional. Em 83 eliminou... Eu tenho um negócio curioso do São Paulo. Ele eliminou em 81 o Inter, em 86 o Fluminense, em 90 o Santos e em 99 a Ponte. Os eliminados eu falo daqui a pouquinho. Os que eliminaram o São Paulo. O Santos tenta puxar o contra-ataque. Robert. Não houve nada. Houve sim, o juiz deu palco. Então, foram oito participações do São Paulo em quartas de final. Eliminando Internacional, Ponte Preta, Santos e Fluminense. E foi eliminado quatro vezes. Em 82 pelo Guarani, em 83 pelo Atlético Paranaense. Em 94 pelo Guarani e em 2001 pelo Atlético Paranaense. São o Guarani e o Atlético Paranaense eliminaram o São Paulo em quartas de final do Campeonato Brasileiro. A falta marcada. Favore-se o time do Santos e vai sair o segundo amarelo do jogo para o Rafael. Ele foi direto no torneio zero do Robinho. E um dado que é sintomático, Falcão. No primeiro tempo, o Santos tinha as mais faltas. E agora o São Paulo tem um número bem maior de faltas que o Santos na partida. Santos que vai para o campo de ataque com o Léo. Léo joga a bola no Renato. Alberto não teve o domínio. O São Paulo não tem o seu forte na marcação. Então ele precisa, enquanto o Santos consegue sair do jogo, toca com rapidez, tem muita dificuldade. O que aconteceu no segundo tempo? O São Paulo tem três jogadores que desequilibram. O Kaká, Luiz Fabiano e Reinaldo não apareceram mais. Foram muito bem marcados. O Kaká deu uma desaparecida. Embora um jogador que possa desequilibrar em qualquer momento. Está correndo. Me parece um pouquinho cansado pelo que fez. O meu tempo correu demais. Marcou, saiu para o jogo. São jogadores que podem desequilibrar no lado de São Paulo, mas que não estão jogando bem. Estão sendo bem marcados. O Kaká não jogou bem para o meu tempo. Os outros atacantes não estão bem. O time do Santos, jogadores que podem desequilibrar. Estão muito bem. Essa aí, 24, 24 a 20. No primeiro tempo, 14 a 10. O Santos, com jogadores, um grande momento como o Robinho e Diego, desequilibraram. No segundo tempo, a leitura é. São Paulo marcou mal, o Santos aproveitou. O Santos marcou bem e aproveitou. Vai para a cobrança de falta agora o time do Santos. O Robert e o André Luiz estão colocados ali para a cobrança. O André pode tentar o tiro direto. É o que ele faz. Bateu para o gol. O Rogério pega. E aí tem um bom dedo do Emerson Leão, que acabou conseguindo neutralizar o Kaká. Os jogadores mais habilidosos do São Paulo, independentemente deles não estarem num dia brilhante. E quem dá o ritmo ao São Paulo é o Ricardinho. O Ricardinho não está jogando bem no jogo. Esse é o meu tempo. Ele está falando, está reclamando, está organizando. Mas ele não está conseguindo dar velocidade. Ele não está conseguindo ser o maestro, que normalmente ele é ativo do São Paulo. Aí só afiquei. Os dois jogadores da frente. Luiz Fabiano e Reinaldo. O Kaká, quando vinha buscar e conseguia jogar, conseguia desequilibrar. E foi assim que ele criou o primeiro gol e criou duas outras jogadas importantes. O Corinthians faz 6 a 2 no Atlético Mineiro em Belo Horizonte com mais um gol de David. 4 do David, 2 do Gil. Olha o toque do Guilherme. Jogador aqui na lateral esquerda que estava pedindo impedimento. Acho que era o Clayson. Parecia que estava dando condição. Normalmente assim, né? Quem reclama é quem dá condição. O David, 2 do Gil contra um do Mancini e um do Michel. O Corinthians está fazendo 6 a 2. O Corinthians jogou mal aí nas últimas rodadas. A posição era legal do David. Já visto e revisto, posição normal do David. As últimas rodadas do Corinthians não foram boas. Acabou a primeira fase o Carlos Alberto Parreira, técnico, que diz assim, começa outro campeonato agora. Aí o Corinthians tem bala. Cleber. Fui. Agora sim vai sair o lateral esquerdo o Léo. Vai entrar o preto número 13. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. Saindo então o Léo, entrando o preto. Depois que sentiu o tonozelo, o Falcão passou a ficar paradinho aqui na lateral esquerda. O Leão ajudou na marcação, não foi mais ao ataque, mas ajudou o time. E é isso. O Léo pediu para ficar paradinho, ficou, é claro que tinha o mínimo de condição, ficou muito mais na marcação. E fez o que tinha que fazer numa condição em que ele estava no problema no tonozelo. O que é importante, né, Falcão? Nessas horas decisivas, o jogador que se mostra solícito com o time, não é companheiro, né? É, eu acho que hoje, para se formar um grande time, você precisa ter a qualidade, a infraestrutura do clube e os jogadores. O jogadores vai lá, claro. Vai tentando chegar o Wilson. Tirou o Alex. E os jogadores com objetivo, cada um pensando no grupo, no coletivo, deixando de lado as vaidades, compondo um grupo forte e com o objetivo de conquistar o time. A informação diz que nós vamos até os 47. Dois minutos de acréscimo. Ricardinho. Ricardinho tocando a bola, buscando o trabalho do Júlio Batista. Ele insistiu, brigou, tentou, não conseguiu, perdeu. Vai o Robinho para o contra-ataque. Três contra três, vem o Amélie. Travou o Amélie, porque aí era um contra-ataque para dar trabalho. E o preto acabou de entrar e as boas-vindas aí estão. Cartão divisível. Amarelo para o preto, que pegou pesado em cima do Júlio Batista. Também está fora do segundo jogo. Os dois que estavam no banco. É, houve uma certa dúvida se naquela falta em cima do Diego, o Júlio Batista recebeu o cartão amarelo. Nós não o notamos aqui. Não, não houve sequer a falta do Diego. Ele não deu, né? O lance já tinha rolado, né? Se depois, Isabel, você descobrir aí com o Bandeira, com o quarto árbitro, mas acho que os cartões foram esses mesmo. Rafael do São Paulo, preto e Robert do Santos. É embora o time do São Paulo com o Fábio Ciclício, o Kaká. São Paulo tenta, de qualquer jeito, o segundo gol. O Santos se fecha, se defende, para evitar esse segundo gol. Está indo com uma boa vantagem para o Murumbi, o Santos. Fábio Costa. Júlio Batista não levou cartão, Flávio. Beleza, Isabel. Então foi isso mesmo. O preto e o Robert do Santos, que estão fora do próximo jogo, e o Rafael do São Paulo. Eu me lembro que no momento eu falei, inclusive, que era um lance de fatalidade a lesão do Diego, que o lance já sido absolutamente normal a dividida entre os dois. Diego, que disse o médico do Santos, Carlos Braga, deve estar em campo no próximo jogo. A torcida do Santos já começa a comemorar um resultado até consistente conquistado. É um bom resultado, né, Falcão? Você ir para o Murumbi podendo perder por um gol de diferença. Excelente resultado, excelente. O time do São Paulo é muito bom. O time do São Paulo pode inverter essa situação perfeitamente. Tem qualidade, tem jogadores talentosos, tem, enfim, vai jogar em casa. Mas o Santos fez o que tinha que fazer em casa, pelo menos até aqui. Está ganhando o jogo, 3 a 1. Excelente resultado, porque vai para o Murumbi, precisando de apenas um empate. Podendo até perder de 1 a 0, não deixa o São Paulo virar de vantagem, embora o São Paulo seja o time que possa inverter isso. E acabou sendo um jogo aqui, pau a pau, um jogo equilibrado, né? Mas eu diria que no segundo tempo, o Santos mereceu o resultado. O São Paulo no segundo tempo fez muito pouco, o jogador principal desapareceu do jogo. O Kaká não apareceu como apareceu do meu tempo. Embora as melhores jogadas sempre precisaram perder. Esse que está com a bola não foi bem. E os dois atacantes praticamente até aqui não existiam. Aí o Preto tirando a bola antes que ela chegasse no Ricardinho. São Paulo vem com o Wilson. 47 minutos, vai terminar. Vai terminar o jogo aqui. Nesse momento, apita Carlos Eugênio Simon. Fim de jogo na Vila Belmiro. Então nós tivemos Fluminense 2, São Caetano 0, Atlético Mineiro 2, Corinthians 6, Grêmio 0, Juventude 0, Santos 3, São Paulo 1. Abel Neto, César Augusto. Aqui ao lado do Robinho. Robinho, essa vantagem agora para o segundo jogo. Graças a Deus era tudo aquilo que a nossa equipe esperava. Uma boa vantagem para o segundo jogo, mas ainda não conseguiu nada. Tem que manter o mesmo íntimo no Morumbi. Vamos estar no nosso objetivo maior, que é a chance de ficar na próxima fase. César Augusto. Vou vir o Ricardinho. Não, não. Temos condições de reverter. Saindo rapidamente aqui o Ricardinho. Magno Alves faz o terceiro do Fluminense. Os jogos do Fluminense com o São Caetano. E o jogo também do Grêmio com o Juventude não terminaram. Veja aí, ó. O terceiro gol do Fluminense. Magno Alves pegando o rebote da falta cobrada pelo Romário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.